Música Malawi Não podemos dar as costas, pois nossa ajuda para a construção da escola, apesar de ter sido um valor expressivo para nós, mas para toda a necessidade daquele povo, foi uma gota em um oceano de esperança. Todos os meses continuamos a ajudar os missionários a prosseguir, pois nossa ajuda é uma pequena amostra de que eles não estão sozinhos. Continue conosco no Malawi. Obrigado, Brasil.